Família Ferreira, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão do lado daí? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é a minha vida minimalista, tá? Cada pessoa tem um estilo de vida minimalista diferente, tá? Espero que vocês entendam isso, não tem regras. O estilo que eu escolhi para mim e a forma que eu escolhi viver é diferente de muitas outras pessoas que tem o mesmo estilo de vida, só que tem uma rotina diferente, enfim, tá bom? Mas eu vou mostrar um pouquinho de como eu escolhi viver, né? Da minha forma minimalista de viver, tá bom? Então bora lá comigo! Começando por eu ser uma pessoa diurna, eu gosto de fazer tudo que eu tenho para fazer de manhã, eu sou um pouquinho lenta, eu vou fazendo tudo no meu tempo, no meu momento e tal, busco sempre, né, já acordar bem, disposta, animada, aí eu já começo, né? Já ligo uma musiquinha, já fico dançando, para começar o dia bem e bem good vibes, que a vida é uma só. Gosto de me cuidar, de dormir com um pijaminha bonitinho, acordar, já lavar o rosto, escovar dente, né? Essas coisas de higiene pessoal, é muito importante a gente se cuidar, a gente ter esse momento, sabe? Esse autocuidado com a gente mesmo, porque são coisas tão simples e básicas, mas que faz a diferença total para você ter um dia bom e produtivo e leve, que eu gosto de ter uma vida leve. E é claro que não são todos os dias que eu acordo super animada, mas mesmo assim eu tento fazer valer o meu dia, graças a Deus eu tenho uma saúde, enfim, tá? Muito importante. Aí eu tenho o meu autocuidado, minha skincare é basicamente lavar o rosto e passar o hidratante facial, somente isso, tá bom? Mais nada. Uma rotina de skincare é bem minimalista. E eu não mostrei para vocês, porque quando eu acordo eu já pego o celular para fazer a minha oração da manhã, e o meu dia começa com a oração da manhã, aí depois que eu vou me cuidar e preparar meu dia. Aí eu gravei o antes de quando eu tinha acabado de acordar realmente, e o depois de quando eu me arrumei. Coloquei um chinelinho, prendi o cabelo, tinha escovado o dente, enfim, coloquei o óculos, para vocês verem como muda a pessoa. Faz total diferença. Ah, e não podia me esquecer de passar um hidratante labial, tá? Desodorante e um perfuminho. Eu sempre procuro estar bem cheiroso. Eu amo, tá, gente? É porque é uma coisa que eu gosto. Eu passo o body splash. Eu mostrei aí para vocês, então eu quase acabo no meu hidratante labial, que eu realmente uso todos os dias, porque meus lábios são muito ressecados. Ai, como é bom passar perfume. Eleva, assim, eleva a nossa vibração. Ai, gente, eu amo, não sei vocês, mas eu amo. Bem princesa. Aí fui preparar meu café da manhã, uma coisa mais leve e saudável, né? Meu coração. E é isso. Levei aí de 10 a 0 da manga. Eu não sei cortar direito, tá? Pode rir, pode rir. É sobre isso. E às vezes eu treino, tá? Nesse dia eu não treinei, aí eu não gravei, mas eu gosto de treinar. Nesse dia em especial, eu comi uma fruta, mas eu não tenho frescura. Eu como cuscuz, às vezes. Tem outras vezes que eu como pão, outras vezes eu como tapioca ou crepioca. vai do dia e do que tiver em casa, tá bom? Tem vezes que eu como só uma bolachinha com manteiga de sal, ou só a bolacha pura. E vai variando. É conforme, né, o que eu tenho em casa. Mas eu prezo sempre por uma alimentação saudável, tá? Sempre opto por escolhas mais saudáveis. Uma vez ou outra, eu como besteira. Mas é muito raro. E eu não vivo sem café da manhã, gente. O café da manhã, pra mim, é a minha principal refeição. Eu não consigo. Tem gente que fala que não consegue tomar café da manhã, que pula o café da manhã. Eu não consigo, gente. Eu preciso do café da manhã. geralmente, eu tomo café da manhã na mesa, tá? Meu coração. Eu gosto de prestar atenção naquilo que eu tô comendo, e saboreando, enfim. Mas esse dia, eu queria assistir uma TVzinha, que é muito raro isso acontecer. Eu gravei pra vocês esse momento, muito mais. É muito raro. Look do dia escolhido. Um short jeans preto. Uma blusinha branca. Simplesinha, né? Comina com tudo, menina. Minha slider. E uma camisa preta, tá? Lembra que eu falei pra vocês que tinha roubado do armário do meu pai? Então, vamos ver se vai ficar legal esse look aí. Vim no Pinterest, menina, aplicativo. Prontinho, gente. Pranchei o meu cabelo, tá? E coloquei um bonezinho. Quem amou o look da gata? Tô me superando nos looks. Aham. Gente, sério, camisa é vida. Camisa é tudo para todos. Quem é essa? Gente, olha esse céu. Que coisa mais perfeita. Sério. Como não amar. Tô apaixonada. Aí, gente, tô aqui lavando umas roupas, né? Passei um paninho na máquina, que tava triste a situação. Tô aqui lavando. Aí aqui tem tapete. Tem as brancas que eu vou lavar por último, que tá tudo embaixo. As brancas, tapete, a capa da máquina. Que não é capa, né? Enfim. Aí, hoje eu vou usar esse Comfort de amaciante. Que é muito cheiroso. Concentrado. E o Omo. Tá? Sabão em pó Omo. Aí vocês já sabem, né? Eu prezo muito a organização. Eu sou uma pessoa muito organizada. Gosto de tudo no seu devido lugar. Eu acho que a casa é o reflexo da nossa vida. Então, eu procuro sempre manter. Então, aqui em casa, sempre fica tudo no seu devido lugar. Tudo organizado. Tanto visualmente, quanto por dentro dos armários, do guarda-roupa, enfim. Aproveita pra comentar aí embaixo. Você também é uma pessoa organizada? Ou não? Talvez. Aí eu acordo, cuido de mim. E depois eu cuido da casa. Tá? Mas sempre fica tudo no seu devido lugar. Gente, eu não sei vocês, mas eu não consigo conviver na bagunça. Então, se a casa estiver bagunçada, eu não consigo pensar, não consigo raciocinar. As coisas não fluem pra mim. Então, eu prezo muito a organização. E eu gosto de uma casa bem clean. Então, é tudo muito neutro, tudo muito clean. Cinza, branco, esses tons de madeira. Sabe assim? Umas cores mais neutras. Tudo tem seu lugar. É visualmente bem limpo tudo. Tá bom? Não gosto de muito cacareco, muita decoração, nem nada. É o simples que dá certo. Sabe assim? Menos é mais. Eu não gosto de poluição visual. Quando você olha assim, tem muita coisa assim, me dá gassura. Ai, gente, e esse varal de chão foi a melhor coisa, o melhor investimento que eu fiz. Nossa, muito bom. Ele cabe em qualquer lugar, quando eu tiro as roupas, enfim, fica aqui dentro de casa mesmo. Seca super rápido. Eu pensei que demoraria pra secar, que lá fora seria melhor, mas aqui dentro tá bem melhor. Seca super rápido, então eu guardo minhas coisinhas, minhas roupinhas. E fica tudo muito perfeito. Amei. Super recomendo, tá? Comprei na Shopee. Ai, já vou aproveitar esse momento pra falar uma intimidade minha. Gente, vocês acreditam que eu só lavo roupa quando minhas calcinhas tá acabando? Quando eu abro a gaveta e minhas calcinhas tá acabando, aí é o momento de lavar roupa. Porque como eu moro sozinha e eu não saio, não sou de sair, fico mais em casa, então eu economizo muita roupa, sabe assim? Então quando as calcinhas tá acabando, é o momento de, né, lavar roupa. É sobre isso. Aí eu lavo roupa uma vez por semana, somente, apenas, que é quando o balde já tá cheio. E é bom que economiza água também, né? Bora ajudar o planeta, né? Eu faço isso porque eu não tenho filhos, né? Não sou casada, enfim. Então não tenho mais quantidade de roupa. A quantidade de roupa é muito pequena mesmo e é isso. Eu tenho vício em tomar chá, como quem é raiz aqui me conhece. Então eu amo tomar chá, tá bom? É, não sei porquê, mas eu amo. Não pode faltar chá aqui em casa. Eu sou uma pessoa super tranquila, de bem com a vida, sabe? Muito de boa mesmo. E eu procuro uma vida leve, uma vida tranquila, tá? É só se as pessoas respeitarem o meu espaço, eu sou a melhor pessoa de se conviver, tá bom, meu coração? E eu não tenho e não sigo uma religião, tá, gente? Eu sou cristã, acredito num só Deus, tá bom? E é isso. Foi assim que eu me conectei mais com Deus. Todos os dias. E tô mostrando aí pra vocês a minha casa. Clean. Aí são os meus acessórios. Eu amo acessórios dourados e pequenos, tá bom? Aí os meus anéis, tudo na cor dourada. Eu já fui da cor prata, hoje eu sou do dourado. Meu relógio, esses são os meus acessórios, bem neutros, clean, sem muita informação. Minhas maquiagens, que é basicamente base, pó e iluminador. Somente isso. Na gaveta parece até que é muito, mas se você pegar mesmo, separadinho, é bem pouca coisa. Eu gosto de uma coisa super neutra. Aí tem as tiaras, é isso. Eu gosto de usar como acessório. Enfim, eu amo colocar alguma coisinha no cabelo. Minhas cores predominam. Preço, branco, cinza. Essa palheta de cores. Meus acessórios também como boné. Eu amo usar boné. Aí luva e touca pra, né, frio. Meu cinto, porque eu só tenho um, tá? E não necessito de mais. E esses são os meus acessórios, pra dar uma interessância no look, já que esses meus looks são básicos. Quando chega a noite, eu consigo dormir apenas com um ambiente bem organizadinho, que eu falei pra vocês desde o início, e bem ambiente, sabe? Com a luz, assim, amareladinha, ou se não eu ligo as LEDs, aí fica uma luz azul. Enfim, nesse dia eu preferi a luz amarela, porque eu sou de fases. E é isso. Assim finaliza. Aí, às vezes, eu como comida, mas eu amo comer cuscuz, então tem vezes que eu troco o cuscuz, o arroz pelo cuscuz. E, minha paleta de cores, esse dia eu tava muito, ultimamente eu tô muito animada pra me arrumar, eu tava me amando com esse look, e eu tenho buscado bastante inspiração no aplicativo do Pinterest, que é ideias minimalistas, tá? Tanto que agora eu me arrumo, eu sempre tiro foto, posto lá. E eu amei esse lookinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vida. Comenta aí se você gostou desse estilo de vida. Então é isso, família Ferreira. Esse é meu estilo de vida minimalista, tá? Eu gosto também de maquiagem. Eu gosto de maquiagem mais neutra, mais simplesinha, sabe assim? Vou deixar algumas inspirações aqui de maquiagens que eu gosto. Entendeu? Eu gosto daquilo que realça. Não gosto nada de muito colorido, azul, verde, amarelo, não. É mais pra realçar mesmo. É um blushzinho, um contorno assim bem de leve, um iluminador, uma base, enfim. Mas eu gosto de realçar aquilo que a gente já tem de bonito, tá? Brinquinho eu gosto pequenininho, não gosto grande, tá? É um colarzinho assim bem só, simplesinho assim. Eu quero comprar um grande, mas... Simples, sabe? Só que mais largo assim, compridinho, né? Às vezes tô com o look todo preto, então fica bonitinho. Um pontinho de luz só. O relógio que eu mostrei, que às vezes eu coloco. Às vezes eu faço um penteado simples no cabelo só pra dar uma interessância. Cabelo grande é bom por isso, então eu faço um penteado diferente. Agora eu tô na fase de fazer uns penteados diferentes. Esse eu amei. E é isso, gente. As cores é essa, é um nude, sabe? As minhas cores preferidas é preto, branco, cinza e um nudezinho, sabe? Estilo essa cor assim, beige, né? Falo nude, mas é um beige. Cores serrosas também, marrom, enfim, tá? E é isso, um verde militar, essas coisas mais assim. Eu tenho vermelho no meu guarda-roupa e tenho duas camisas de estampa. Uma verde que eu ganhei da minha irmã e uma mais floridinha, mas eu não sou a pessoa da estampa. Eu gosto mais de cores lisas e neutras, combina com tudo. Tudo fica muito elegante, com ar de limpo, sabe? Assim, e, nossa, é um guarda-roupa muito funcional. Tudo combina com tudo, peças atemporais, calça e jeans, tudo que não sai da moda, sabe assim? Não sai de moda. Então, peças atemporais, uma camiseta branca, uma preta, enfim. E é uma vida leve, uma vida de boas. Tem pessoas que falam, ah, minimalista não se cuida, se cuida sim. Eu comecei a me cuidar depois que eu conheci o minimalismo, que eu me identifiquei, que eu conheci o que faz bem pra mim, o que faz feliz, me faz feliz, entendeu? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de dar o seu like e se inscrever no canal. Tá bom? Um grande beijo! Tchau, tchau! E o segredo da vida minimalista é viver leve, ser feliz, viver todo dia como se fosse o último, sabe assim? Sem se policiar, se cobrar, se privar. Seja você mesmo. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande beijo! Tchau, tchau!